Um dos segmentos que mais sentiram os efeitos da paralisação durante a pandemia da Covid-19 foram as academias. Com áreas praticamente vazias, elas agora ensaiam a reabertura. Tudo de acordo com o novo decreto do governador Flávio Dino, que permite o funcionamento a partir do dia 22 de junho. Aqui em Presidente Dutra, algumas academias já reabriram suas portas. Todas elas têm que seguir um dígito protocolo de higiene para todos os usuários. Aqui nesta academia, como vocês podem ver, estão fazendo marcações em cada ponto da academia para manter o distanciamento dos alunos na hora de fazer o seu exercício. De acordo com esse novo decreto, as academias podem reabrir suas portas e terão de seguir uma série de protocolos. Entre eles, colocação de banda informativo com as novas regras, kit de limpeza para cada equipamento e os alunos não precisam usar a catraca. A gente está tomando as devidas precauções, como marcando o X, para manter a distância do pessoal. Álcool em gel aqui, para mostrar os aparelhos quando cada turma sai. Porque a gente está atendendo 30 pessoas por vez, entendeu? Só 30 pessoas, porque a academia é grande. Tem como manter as 30 pessoas, uma vez. A gente está tomando as devidas precauções, entendeu? A catraca, o que a gente tem que colocar digital, a gente isolou, para estar evitando contato, entendeu? E é assim. Outra medida é a diminuição no número de alunos, flexibilizando os horários dos exercícios. Sobre a quantidade de alunos, a gente vai atender 30 alunos por vez, para evitar a violação dentro da academia, entendeu? E marcar a chamada X, em cada local de aparelho, entendeu? Respeitando a distância de 12 metros, entendeu? Para a pessoa estar fazendo o treino de segurança. Orientadores, professores e profissionais deverão usar máscaras durante todo o período que estiver atendendo. Para quem ainda não se sentir seguro, a regra é realizar exercícios em casa. Tudo isso com a ajuda de um profissional. Assim, se eu não sentir a vontade de vir para a academia ainda, pode estar contratando um serviço particular, para estar atendendo a domicílio, né? Fazendo os exercícios em casa.